E aí E aí E aí E aí Estão seguros. Tomar os bobos solitários, sair da ilha... Estão seguros? Aqueles sorceros do caravão? Talvez o Darth vai voltar. E, por tanto que não há aqueles sorceros, não há um voo. Você está tranquilo, por tanto que não vá caminhando. Essa criança, né? Essa parte de trás, aqui. Vai lá daqui que pulava? Acho que é daqui de cima. Tá... Fane, você tem pulo, que é o rift walk. Você não tem, né? Então, Luz, joga ele lá para o outro lado. Para mim. Eu também não tenho pulo. Ah, tinha comprado magia nova também, né? E agora vai você falar. Sobe... Opa! Alguma coisa gritou muito forte. Ah, o que você acha? Agora vai lá. Eles estão à porta do fundo agora! Caramba! Um pedaço de volta. Um pedaço de volta, hein? Ah! Um pedaço de volta. Glória é minha! Fogo E porradão Aqui eu vou dar um Mande E vou tacar o Servo na cara dele Porque o Servo dá knockdown Ah não, dá knockdown com física Aí joga o Servo Acho que foi em choque Proteção do Gara que vai atacar os inimigos que chegarem perto Cego A Glória é minha A Glória é minha E olha lá que eu tenho proteção do Gara mesmo Doideira Doideira Tem um vento de fogo Tem um vento de fogo Vá fora da porta da porta Ok minha senhora Só tenha paciência Vou levar essa galera embora aqui Frasco de veneno Os bichos estão se atacando muito louco ali Bista infernal Bista infernal Ponta de flecha explosiva vale bastante Ok Deixa eu salvar aqui Opa 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 Deixa eu salvar aqui antes de abrir a porta e fazer as honras A vocês A gente fica mais atrás aqui A luz 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 Não tem lugar ainda Cara, o cara está com aço até na porta Pronto, sete Squash Muito bem Hum Diga poeira Naquele lado fundo Fica sério Veste Tem problema que está maldiçoado, que isso? Então tem um negócio bem suado O problema é uma nuvem de veneno amaldiçoado Melhor pular aqui Embaixo está muita gente para tomar friendly fire Meu deus, onde você vai? Vai sair para o chão de javali Ficou Não 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 Vamos Provavelmente vai segurar com um veneno Vim até aqui pra ver se eu consigo pegar o bicho lá de cima Fiquei lento no ultimo pixel, é foda Se que der eu tento puxar ele Antes que os porcos sejam ativados lá em cima Com tudo isso, toma de magia Isso ai, bom garoto Pô, a minha senhora Ok Ok Tem cara de explodir tudo, o que eu vou falar com você, minha filha, pera ai O que é um sorriso equino? Agora você mostra os dentes Sorriso equino, velho Quem que já chegou pra alguém e falou Nossa, tem mal sorriso equino Nunca vi essa expressão Por causa das 7, isso foi algo O que eu vou te dizer Um bom esclarecimento Me Nenhum 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 Eu sou Mari Apresentar-se O prazer é meu Você tá bem? Nenhum 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 I'm always happy to squash a bug If I get their chance Especially with a toughie like you on the front Had to cut this short but I ought to dash off My boy's waiting for me Mind lower in the bridge though I find myself slightly As long as I'm not gonna pass the moment O nome da missão é Não Passarão? Ah não, isso ai é da condição brasileira, não é preciso O cara botou meme Meme do Brasil, não é um passarão. Aí você está, meu bem-vindo, cara. E aí está o meu pequeno monstro de espada. Certo e somente. Monstro de espada? Você quer dizer dragão? Vem aqui, você. Mãe e filho caem em um abraço. Um beijo em braços. Uma dor se desce a Mãe. Pega no chão do chão do barin. Ela se desce o desce do chão, sorrindo. Hum, dizia que você está feliz por vê-los reunidos. Mãe parece obliveno a você. Suas olhos estão fechados, suas lixas se tornando em um sorriso. Ela se desce o barin. Meu garoto, meu bom garoto. Ei, pera, o que é isso? Mãe, Mãe, olha! Barin, encontre meu novo pai. Novo pai, encontre Barin. Obrigado, muito, muito, muito por ajudar a minha Mãe. Todos esses meninos que caminando. Obrigado aos deuses que todos estão bem. Obrigado aos deuses! Obrigado à mamãe e nosso amigo aqui também. Eu sei um bom pai quando eu vejo um. Eu vou contar ao meu cousin, Raymond, o que você fez. Ele está bem alto na ordem e está visitando Driftwood enquanto falamos. Pode ser que ele tenha um bom trabalho para você. Você acha que há espaço para nós na barraca de Mãe? Raymond não deveria ter perdido seu próprio cousin. Eu não sei. Eles são um almoço esses dias. O Boyd Woken tem todos nós dormindo com as nossas armas em mão. Não pode lutar por querer nos proteger. Raymond é um bom tipo. Você vai ver. Eu não gosto dele. Ele é maluco. Oh, da boca de bebês. Bem, você não tem que ser bom para ser um bom tipo. Você vai ver. Eu vou lhe dizer o que você fez aqui. Ele vai ser orgulhoso. É... Eu diria que foram poucas as vezes que você viu tantas criaturas do vazio no mesmo lugar. A partir daí você sabe o que as atraiu para cá. Alguns dwarves, locais, atacaram o Caravan Magister. Deve ter sido sorceres dentro. O Boyd Woken deve ter sentado eles. Ele veio em formação como um batalhão adequado. Nunca vi algo assim. Hum... Eu diria que eles tiveram sorte de sobreviver. Mari olha para o Baron e flexa. Ele faz o mesmo para trás dela. Sua sorte, deseja. Nós estamos indo para a cidade. Boa sorte para você, amigo. E venha dizer oi se você fizer o seu caminho dentro. Agora lutear, parte boa. Agora lutear, parte boa. O Lucas veio para se juntar na festa. E aí, Tarkin. Oh! Mas você se torna ao lado, não é? Ele toma um sorriso satisfeito e luta suas mãos juntas. Suas lindas se tornam em um misturoso risco. Quando se trata das criaturas, eu sou um garoto em uma barriga de canais. Todos os tipos de produtos e gugores para o tom. E um pouco de conversa. Se você sabe o que é para procurar. Se você está procurando por algo em particular, você só está olhando. Bem... Não é apenas decomposando a carne e a dor de canais, você sabe? Por que? A essência do Decay, o sabor de muitos, e o óleo essencial e tincture. Eu esperava que um God Woken entende. Você não entende. Pobre. Ele pressa um forefinger contra o chino e luta. Você entende o suficiente. E há algo em que meu coração, como é que é, está colocado. Bem, essa é a questão de gold plato. Eu darei dizer que você gostaria dessa história. Eu venho das Guardiões Estelar, que são a Sailor Mundo LoL. Nossa! Então tá, né? Alguém nesta gravação, está um objeto de... um poder tremendo. Ou seja, as legendas dizem, de qualquer forma. Acabou de uma família que está morta perto de aqui. Os Surais. Eu estou lendo sobre eles. Um clã antigo de excêntricos e oddbolts. As pessoas fascinadas. Verdade. Ojoano era o último. O pobre, 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 pobre. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Sem filhos. Só esse incrível heirloom passou a ela por todas as gerações. O problema é... Ninguém sabe o que é esse objeto. Só que é um pedaço de trabalho. Parece que Joanna levou seus segredos em uma grava. Bem literalmente. Hum... Acho que talvez ele tenha perdido uma pista em algum lugar. De todas as coisas que ele leu. Hum... Parece que ele passou muito tempo estudando essa família. Ele perguntou se vale a pena encontrar essa relíquia. Seu coi gringo friozou. Huitas gastadas em estudos. Nunca são horas gastadas. Tarkoen grita e os rios não friozam. Por um momento ele parece quase... Modesto. Isso me preocupa dizer. Mas você tem talentos no departamento de aventura que eu não faço. Não. E esse relíquia poderia provar válido. Para ambos de nós. Tá... Eu vou encontrar essa relíquia aí. Beleza. A Surrey 2 deve estar em algum lugar perto. E qualquer objeto que esteja lá, eu acredito que é... Impressivo. Ele olha para a gravação. Eu gostaria que eu pudesse olhar para dentro. É bom olhar para alguns... Anjos amigos. E ver se eles estão em... Boas espíritas. Eu deveria manter minha voz baixa. Não tem necessidade de esperar os mortos. Vamos lá né velho. Jardim rochoso. Jardim rochoso. Foi só abrir a porta do cemitério e começa a chover velho. Um clichê é isso. O servidor grumbe. Você conhece o chão da cidade de Trifthwaard. As regras do seu colorido são bem cura. Oh, oi! Como você está? Eu estou bem. Ei, você sente isso? O que sente como o lugar de peixe, não é? Como peixe, mas... O pior. Ok, tchau. O cara puxou um brinco aqui. Foda a mente velho. Rapaz... Caralho, eu vou passar no meu penilde de vida velho. Eu vou passar no meu penilde de vida velho. Se for muito pra ele... Ai... Essa briga até errou eu vou agora. Será que você puxou? Será que você puxou? Eu tava indo brigar com eles né, mas isso, se alinheia aí todo mundo, por favor, vai lá. Eu acristei em pouca armadura mágica, é praticamente o dano da minha pt. Nossa, 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 nossa. Como é que o terremoto foi explodir tudo? Chamei uma anja. O que você faz anja? Tá, voa, encoraja, limpa feridas, corre de lugar, abençoa. Ah, a gente pode dar dois tapas aí. Como é que uma anja bate e dá necrofuga? Tinha que abençoar né? Todo mundo cego. Corradão. Deve ser tão bom né? Vou entrar um trinquedo também. Nesse aqui nesse campo Sim. Bora lançar aqui. Claro que aqui ganha, não sei como fazer o limite de vida. Temos que soltar o bonus shield e acertar o do mundo Vai acertar os 3 aqui, então tá bom É, porradão aqui Matar ele Porradão aqui Vou abençoar esse fogo aqui Já que lá se foi a minha parada, né Joga nesses 3 aqui Muito bem Tô de novo negro fogo, velho É só o bicho passar em cima e abraço É só o bicho passar em cima e abraço Não vai com a minha parada, né Hoje você vai pra frente O que é isso? É aqui, não dá pra gente pular lá em cima, mas dá pra pular aqui, que acerta aqueles dois ali Grave humana, que os mortos permaneçam sempre a resta Aqui dá pra gente dar um Magic Rush Aqui dá pra gente dar um Magic Rush Esse cara aqui Já caiu, burro Ok Enredar todo mundo pra ficar mansinho aqui Todo mundo cego Todo mundo cego Glória Aparentemente minha live tinha dado uma caída Mas voltou agora Ok O cara tá batendo no chão Esse que foi o que mesmo? Espalhar o fogo sagrado em um cone E... Tá, esse tem potencial Vamos ver o fogo sagrado em ação Ação vai ter saído o fogo E... Tô 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 adeus esqueletinho vim até aqui, Slash está em cooldown então vamos pegar isso aqui, que eu posso bater em 4 alvos e eu roubo o vim, ah peraí aqui, aí eu restauro a vitalidade igual o dano causado em cada um deles, isso é bem legal, para de bater no chão louco, eu vou passar um pixel para acertar os TVs aqui, e agora eu acho que você fica vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ok olá eu vou dar uma doce eu vou dar uma doce vou dar uma doce eu vou dar uma doce Rapaz, a gente joga ali. Quase pesado de novo, para variar. Já ouvi o barulho de qualquer coisa para cavar, mas não estou vendo nada. O Lizar se chama de truque, não uma melodia exatamente, mas um meandrão. Dez espadas no fundo, os humanos dormiam. Dez espadas no fundo, os Dwarves foram mantidos. Os Lizar se chama de truque, mas uma melodia exatamente, mas um meandrão. Dez espadas em cima, os humanos dormiam. Dez espadas em cima, os Dwarves foram mantidos. As árvores de espadas em cima, os Dwarves foram apresenta. Aproximar-se dela, ela está bem? Ela flinche quando você move a mais perto. Não, não toque. Se sente o medo dela, ela trabalha para o Riker. Não tem trabalho. Eu faço isso porque eu gostei. Não causo problemas. Só掃re e pular os árvores. E ensue os ravens. Ela chica e chica. Ele é um poderoso sorcerer. Ele vive aqui no jardim. Ele pode tomar o você de você. Não cérebro, apenas corpo. Minha mente não é grande, mas ainda é minha. Não, não é? Ela puxa a sua cabeça. Os servantes. Eles não tiveram nada lá. Riker tem tudo agora. Eles precisam ser libertados. A única maneira. Matar o Riker. Os servantes. Tão perdidos. Acabados pelo sorcerer Riker. Mas eles ainda podem voltar para a sala. Muitos libertados. O silêncio que dura por alguns segundos. Até que ela pega a melodia de novo. E se volta. Eu lembro desse cachorro ali. Será que agora eu consigo brigar com ele? O que é que ele cria? Um tomo de oração ou um tomo de julgamento? O cachorro se espere e baira seus olhos em você com um grito, desentendido. Você se espere ver um cachorro emerge de sua gama preta e preta. E então, se espere de novo. Vem perto. Eu te espere. Ele se espere. Ele se espere. Eu sou a morte. Não há me deficiar. Não há me deficiar. Você se espere. Você se espere. Depois de se espere dentro da sua boca. O cachorro se espere intensificam. E se transformam em um rítmico. Que se espere. Você se espere. Você se espere. Você se espere. Você se espere. Não há um passo mais longe. Eu sei o que você quer aqui. Mas a Cana já lhe levou contato a ela. Ela se chama seu próprio mestre. Eu se chamo Minion. Qualquer nome que você escolhe. É a sua mão que lhe levou. Não a sua. O cachorro levanta sua cabeça. Para o céu. E brilha. A terra debaixo de você vibra. Uma dirga pegada nas caixas de uma luta rota. Necrótico Tron. Você é o sol. Corre pela porta. A terra abriu para você. É como é que o bichinho vai dar. Meteu louro aqui. O outro. Um peito nunca. O outro. Não a sua força é resgatada. Por fim. Um peito. Um peito. Um pecinho. Um peito. Um peito. Um peito. Um peito. Um peito. Errou! Errou! Poxa velho! Vou só fazer uma agonia ali... E vou fugir de morto, adeus! Estou pronto! Estou pronto! Vou jogar esse core bem longe... Acho que ele é um pouco ignorante... O cara reflete magia ainda... O cara se cura com veneno velho... Eu não tinha visto... Nem fodendo... Mas enfim... Já foi! ... 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 Vamos lá. Toma mais esqueleto. Eu já praticamente desisti de jogar Banner Log. Toda vez que eu jogo aqui em Live Crash. Eu joguei offline hoje praticamente quando eu estava livre boa parte do tempo e... Nenhum problema. Aí vai jogar em Live e eu morro. Vai jogar em Live. Vai jogar em Live. Ok. Eu não tenho nenhum pergaminho de ressuscitar ai Eu não tenho nenhum pergaminho de ressuscitar ai Eu não tenho nenhum pergaminho de ressuscitar ai Ele não me atrapalha Esse atrapalha, porque eu acho que você explode Se eu não estou enganado Aí dá pra gente usar um Waste Usa em mim aí É hora de prender esse cachorro no lugar e descer porrada nele Eu não posso jogar veneno Veneno cura ele Veneno cura ele Manda o servo Atordoado Aqui está o Glenn Raymond Enquanto o servo do cavalo Morte no penude Ela se engana quietamente Esse boteiro aqui é grande heim Esse cara é level 11 ali na frente Parou? Aquele bote sempre funcionava dependente da versão Esse cara tem quase nada de armadura mágica, dá para estourar eles também Baú triplamente amarrado Como é que a gente desativa essas coisas aqui? Sim A cremation pile From fire to ash From ember to flame Hum Hum É que você vai ficar jogando fogo ai né? Ah mas ajuda a transformar ele no fogo abençoado Rapaz tem gente ai em Hum 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 Beleza, parece que não vai dar tempo de se juntar para eu soltar magia, vou jogar agora basicamente Mas dá para soltar uma dessa aqui E acho que um main de por enquanto Tem que encurajar também Agora para as vezes que eles se juntarem aí é nóis Eles estão andando do fogo abençoado E aí E aí E aí E aí E aí Ok Acho que o melhor para soltar esse daqui que vai acertar todo mundo Aí aqui a gente pode vir até Aqui Solta os morcegos ou Slash Slash Pegar mais gente Guarda os pontos aí por hora Aqui eu vou acertar uns aliados aí mas vale a pena ver Muita gente Agora vamos bater em todos aqui Agora vamos bater em todos aqui Toma E Toma E agora aqui Sente a pressão no ENEM Terremoto para todos E proteção Aqui Aqui agora Joga a hora de cegueira E armadura para o príncipe Junto com o dano de fogo dos Helots Fire Aqui Aqui Vamos jogar o 4-4-1000 Acho que é isso Tem que ter a porta É Nice Porceguinho Todo mundo cego Tanto efeito que ela deve até começar a morrer Tem que ser escondido a prévia Uau Todo mundo é meu aliado agora Parece que você vai estar em inimigo Parece que você vai estar em inimigo Não esquece Joga esse da essência aqui mesmo Beleza Vamos bater agora Esse daqui Imunidade é queimando, vai assistido E bate esse daqui O único alcance vai morrer em um tapa Vamos soltar um magic rush Aqui tem que soltar esse daqui Ok Todo mundo está quase nas ultimas Tirou nada de danos aqui É só agora esse ponto Boa Andou no fogo e morreu Quase Pfff 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 Mó da Ótimo 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 Esse espírito, ele me abençoe. Um lento vermelho da carnagem que deveria ter acontecido aqui. Eu tenho que falar com ele. Há uma urgência em sua criação que não pode ser denunciado. Ele está no braço dizendo para ele ir na frente. O reino do reino adores o espírito do lizard. Ele parece ser um sonho, muito morto, que fala arcaicamente e canta em uma verdade antiga. Rav Mudom. Anan Akhet. Vê tu, Duran. Como um lullaby, a melodia lula os dois para dormir até, com o começo, o reino do reino se acorda de novo. Uma vez mais. Minha palavra... Mesmo eu, nem nos meus sonhos maiores e maiores demônios, poderiam ter sabido um destino como este. E aí, Nicholas. Boa noite. A curiosidade está te matando. Que destino. Uma história tão preposterosa para ser acreditada. E ainda tão ultimamente, tão indenícdamente verdade, uma vez contada. A raça de lizards. Todos nós. Nós fomos dragões de uma vez. Grandes dragões de verde. Algumas vezes, há eons, nós morávamos. Nós descrevemos. Nosso esforço. Nosso esforço. Nunca mais para ser os criaturas majesticos que nós tivéssemos. Conseguiu achar o Gareth enquanto fala com o Jonathan? Eu não lembro nem quem é Jonathan. O Gareth eu falei. Não sei qual momento da história que você está. Até agora. Eu sou para ser o pai de dragões e ela, a princesa rosa, é para ser a mãe. Eu lhe disse sobre ela, não é? O segredo da minha alma. Toda minha vida eu pensei que ela era só um sonho dentro de um sonho, mas ela é real. Ela está aqui. E eu tenho que ir para ela. Para pensar que ela me espera mesmo agora. Não há mais de uma caminhada. Vem! Nós temos que ir para o norte de uma vez. Sorrir presunciosamente e perguntar se a ansiedade dele tem algo a ver com os aspectos mais íntimos da profecia. Sim. 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 Não devemos esquecer que a House of Shadows continua nos procurando. O sonho que eu conheci só conseguiu eludir a eles por escapar de um sonho dentro de um sonho, nunca para voltar. Sacrificações estão sendo feitas em nossos nomes, minha e minha, para que nós possamos cair dragões. Sim. Eu quero provar de ser valioso desses sacrifícios. O Príncipe Reda vira para agradecer o Espírito por sua ajuda. A antiga alma conclui sua melodia e com ela, ela permanece neste mundo. Baita! O negócio é que eu tinha que cavar para o leste, né? Espera aí... eu pego agora com a bota e a luva, certo? Exatamente! A primeira vez, o espírito parece muito como seu hoste, holo, detetado, mas nos seus olhos você vê algo mais ominoso, algo que não foi aparente antes, a agonia. Aproximar-se para consolar o espírito. Sua mão se aproxima pelo espírito. Sua source é inerte. Você não vê memórias, sem emoções. Sua face cresce ainda mais torturada. Ela está trapada. Por o que ou por quem você não pode dizer. O espírito é tão hauntado como a gravedade em Roma. O servante do masque não fala. Ele só moa. O espírito lhe dá um olhado torturado, então se torna para olhar para nada em particular. O espírito lhe dá uma olhada. Eu assisti um Elf trabalhando horas tentando forçar seu caminho em um chão de um lizard. Finalmente, ele tirou-o nas flames, mas ainda ele está lá, indestrutível. Ele não deixou-o fechado, infelizmente. Eu peço o pobre Salamander que ele levou-o de sua casa. O Espírito de um Dwarf brilha em você, suspensão desenhando as linhas de sua face, profundamente. Eu não ouço nenhum pecaxas. Sem churras. Onde estão meus lindos? Não podemos gastar tempo. A Empress vai cair na minha cabeça, e então todas as suas. Perguntaram onde o Espírito estava cavando. Você não viu o site de excavação? Há um verdadeiro treino lá. Os cabelos são os espíritos. O site está perto. Tem que ser. Há mais pedras para romper, mais terra para virar. Nós precisamos chegar lá. Lá onde, amigo? Esse lugar tem cara que é importante. Ele tem mato. Logo, eu gosto. Um árbitro de Ancestor Elven. Mesmo eu não posso denunciar a beleza. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Mais o ar mascarado. First travel. Eu encontrei algo. A estátua do headless está sobre você. Sua plinth tem a mesma rotação que o seu contato. Essa estátua sem a cabeça. As experiments. Eu encontrei algo. Eu preciso escravar aqui. Estou ficando. Esses são um truante rosto, mas dentro da humanidade. Eu preciso escravar. Graveira? Alguma coisa está errada. Ah, não vai fazer eu comer a perna não, né velho? Cadê a perna? Cadê? Eu espero que você me chote. Ah, não 공ue o fundo... Um pouco! A estátua correnta se deslizou. Cadê a cabeça? Não vejo nada que isso parece uma cabeça de estátua Que bugomodito hein Gira a estátua, gira 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 Ege de madeira É melhor que você está usando, você não vai perder o que você reflete Mas se você é melhor já vale a pena Ok A PEDGA A PEDGA Não vai perder o que você está fazendo Não vai perder o que você é que você está fazendo O que é isso?